Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de manzinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda casa a eternidade Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar E nas estrelas que esquecemos de contar Amor se deixa surpreender Enquanto o amante vem nos envolver Amor se deixa surpreender 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 Veracidade Da segunda Casa da eternidade Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar Vivas estrelas Que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem, você pode ver Vou te contar Aplausos Aplausos Aplausos